Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, beleza? Uma construtora apresentou o seguinte orçamento. 10 mil pela elaboração do projeto, 40 mil pelos custos fixos, 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina, beleza? Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 5%. Então eles apresentaram o orçamento e eles resolveram reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%. Então o valor de elaboração foi diminuído em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado. Então ele recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Então ele aumentou, ele diminuiu um e aumentou o outro, né? Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. Então tem um novo valor, vai diminuir em 10%. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de... Aí você, ai meu Deus, galera, primeira coisa, questão 2 em 1, tem questão antes e depois, se liga. Vem aqui comigo, é paciência, tem paciência, tá? Então vamos lá. Questão antes e depois, né? Só para ficar na mesma... Eita, está saindo torto aqui. Está saindo torto, calma aí. Eu e meu toque. Pra extensão aqui comigo. Questãozinha antes e depois. Vem comigo, para de fazer o que você está fazendo e olha para cá agora. É antes e depois. O que ele diz aqui para a gente, ó? Ele é antes do orçamento e depois, beleza? Antes. Ó, antes do orçamento. Vamos lá? Antes. Qual era o valor que ele ia ter que gastar antes? Ele ia ter a elaboração do projeto, 10 mil. Né? Custo fixo, 40 mil. Mais 2.500 por metro quadrado. São 40 metros quadrados. Então vai ser 2.500 2.500 Vezes 40. Por que 2.500 vezes 40, Renato? Por que, galera? Presta atenção numa coisa. Por que 2.500 vezes 40? Porque é 2.500 reais Por cada metro quadrado. Se eu tenho 40 metros quadrados, é 2.500 vezes 40, tá bom? Então aqui vai ficar 10.000 Mais 40.000 10.000 mais 40.000 dá 50.000 2.500 vezes 40 2.500 vezes 40 Isso daí dá 100.000 Mais 100.000 50.000 mais 100.000 dá 150.000 Então o orçamento Antes era esse O orçamento antes era 150.000 Agora eu vou achar o orçamento Depois, né? O antes e depois Tá legal? Vai com calma que tu mata Isso aqui é mais chatinha Mas tu consegue safar Vamos lá Antes e depois Simbora, simbora, simbora Vamos lá Ó, depois Após a apresentação do orçamento Essa empresa decidiu reduzir O valor de elaboração do projeto Em 50% Então A elaboração do projeto é 10.000 Vou botar aqui a elaboração do projeto 10.000 Se ela vai reduzir 50% Vai ficar pela metade Então aqui vai ficar 10.000 Dividido por 2 Que 50% é a metade Então a elaboração vai pra 5.000 Correto? Mais recalculou o valor do metro quadrado E aí aumentou em 25% o metro quadrado Eu vou botar aqui o metro quadrado Tá bom? O metro quadrado aumentou em 25% Eita, calma aí O metro quadrado, família Aumentou em 25% Qual é o valor do metro quadrado? Antigamente 2.500 Então o novo metro quadrado vai ser 2.500 Mais 25% de 2.500 Se você é aluno da família MPP Tá no grupo, assistiu a aula Eu falei pra vocês o que? Que pra achar 2.500 O que você tem que fazer? Pra achar 2.500 O que você tem que fazer? Você tem que dividir por 4 Pra achar 2.500 é só dividir por 4 Então o metro quadrado vai ser 2.500 Mais Pega 2.500 e divide por 4 625 Lembrar Pra achar 25% é só pegar o valor e dividir por 4 Sempre ou só toda vez, Renato? Só toda vez 2.500 mais 625 Então agora o valor do metro quadrado é 3.125 Choribola Esse é o valor do metro quadrado Então A elaboração foi pra 5.000 Mas o metro quadrado foi pra 3.125 Beleza? Aí agora o que ele fala? Além disso, a construtora deve dar um desconto no custo fixo Custo fixo E aí o orçamento vai ser reduzido em 10% Ou seja O valor que era 150.000 Vai cair 10% Ou seja, o valor vai ser 150.000 Menos 10% De 150.000 Quanto é 10% de 150.000, galera? 15.000, né? Família já aprendeu, volta uma casa, né? Então vamos lá 150.000 Menos 15.000 150.000 Menos 15.000 Isso daí dá 135.000 Então o valor do novo orçamento é 135.000 Acabou Agora o que eu vou ter que fazer, família? O que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou ter que calcular O custo fixo Quanto ficou Galera, pra eu achar o custo fixo Que eu vou botar CF Ele vai ser O 135.000 Menos a soma Por exemplo, você pode fazer assim Pra ficar melhor Pra ficar melhor Como é que eu faço pra chegar no valor? Eu pego A elaboração do projeto Que é 5.000 Pra seguir o mesmo pensamento do anterior 5.000 Mais o custo fixo Que eu não sei Eu vou chamar de X O custo fixo Tá legal? Vou botar CF Tá? Vou botar CF Mais o custo fixo Mais O quanto ele gasta por metro quadrado São 40 metros quadrados E cada metro quadrado agora Custa 3.125 Então vai ser 3.125 Vezes 40 3.125 Vezes 40 Vai dar 125.000 Então aqui vai dar 125.000 Isso tudo vai ter que dar 135.000 Por quê? Pra eu achar o valor total do orçamento Eu faço essas contas Igual eu fiz anteriormente Aí o custo fixo vai ser 5.000 mais 125.000 Dá 130.000 Igual a 135.000 Igual a 135.000 Questão trabalhosa Mas engole o choro e vem comigo Daí o custo fixo é 135.000 Menos 130.000 Logo o custo fixo é 5.000 Beleza? Esse vai ser o custo fixo 5.000 Só que A questão Ela quer na real Qual é o desconto Que ele vai ter que dar Deixa eu puxar uma tela em branco aqui Pra gente continuar A questão Quer na real Qual o desconto Que ela vai ter que dar No antes O custo fixo Pensa aqui comigo Antes O custo fixo era 40.000 Depois Tá bem detalhado Pra você não errar Depois O custo fixo Passou a ser 5.000 Ele quer Qual é o desconto Qual foi o desconto Que ele deu galera Ele deu um desconto De 35.000 A redução Igual a questão Que a gente acabou de fazer Desconto De 35.000 Aí agora É só meter A regra de 3 Regra de 3 40.000 Vai estar Pra 100% Tá? E 35.000 Vai estar Para X% Acabou 40.000 Pra 100 E 35 Pra X Aí tu mata a questão Eu venho aqui Tufe Tufe 3 zeros Multiplico cruzado 40 vezes X É 40X 35 vezes 10 Dá 3.500 Vezes 100 3.500 Então X É 3.500 Divididos por 40 40 Né? Tufe Tufe 350 Dividido por 4 Quanto é que dá? 350 Divididos por 4 87.5 Acabou Então isso dá 87.5% Qual é o meu gabarito? Letra D Marco o V da vitória Lembrando que Se você usa aquilo que eu te ensinei De olhar pra resposta 350 Dividido por 4 Primeiro número aqui é 8 Só tem uma opção Que começa com 8 Então só pode ser 87.5 Show? Qual é o gabarito? Letra D Essa questão é de média pra difícil mesmo Ela não é simples não Tá? Questão é de média pra difícil Show de bola Voltei aqui Maravilha aí Tudo lindo Tchau Tchau Tchau